Oi pessoal, vamos à nossa segunda aula de Direito Ambiental, Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. E nesta aula, vamos ver a importância da Constituição Federal para o meio ambiente e iniciaremos nossos estudos acerca do Código Florestal. A preocupação com a prevenção do meio ambiente, bem como o desenvolvimento sustentável, passaram a fazer parte da maioria dos textos constitucionais nas últimas décadas. No Brasil, o meio ambiente passou a possuir uma tutela constitucional somente na Constituição Federal de 1988, a qual inseriu um capítulo específico sobre o tema. Contudo, a questão ambiental também é tratada em diversas outras partes do texto constitucional. Está estabelecido na Constituição Federal que Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial a cedir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E para que todos tenham uma vida digna, é indispensável que haja adequada utilização e proteção dos recursos naturais existentes no planeta. Dessa maneira, a proteção à história e à cultura dos povos é indispensável para que as futuras gerações possam compreender suas origens e os problemas vivenciados no passado, com a finalidade de garantir a continuidade da vida no nosso planeta. Segundo o artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Nessa perspectiva, a jurisprudência tem entendido que a competência da União, dos Estados e dos Municípios para legislar e proteger o meio ambiente é concorrente. Ou seja, as capacidades políticas e legislativas são divididas entre esses entes federados. Estando estabelecido ainda que todos os entes federados devem preservar as florestas, a fauna e a flora, bem como registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. Por expressa disposição constitucional, compete à União, os Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, bem como sobre a proteção do meio ambiente, controle da poluição e responsabilidade por danos ao meio ambiente. Assim, tanto na esfera nacional quanto na internacional, o meio ambiente tem sido constantemente objeto de proteção e, felizmente, de tutela legislativa. Concomitantemente, a sociedade civil tem se organizado e exigido as posturas mais comprometidas dos governantes e dos indivíduos, a fim de garantir a qualidade de vida para esta e para as futuras gerações. E para garantir, então, essa proteção do meio ambiente, é que existe o Código Florestal. Nos últimos anos, vem ocorrendo uma enorme pressão nos ecossistemas florestais, principalmente em países em desenvolvimento, assim como o Brasil, que são os maiores possuidores das maiores florestas tropicais do mundo. O principal fator que coloca matas nativas em risco é a expansão da fronteira agrícola para a plantação de soja, cana-de-açúcar e para a exploração de atividades agropecuárias. A pressão migratória exercida por populações marginalizadas, por madeireiras e garimpos ilegais, contribui consideravelmente para aumentar a lista de fatores adversos à saúde das florestas. No Brasil, a complexidade ecológica dos ecossistemas florestais e a sua riqueza genética, alinhados à preocupação com a pressão sobre eles, exigem uma eficaz estrutura jurídica de proteção ambiental em um sistema administrativo eficiente. Tendo em vista que a proteção florestal, proteção em matéria florestal, é competência comum, assim como explicitado no artigo 23 da Constituição Federal, para que se evite os conflitos na adição de normas, ao mesmo tempo sobre assuntos entre os entes federados, a União, então, limitou-se a estabelecer as normas gerais, que deverão ser observadas por todos. Então, a Lei 12.651, de maio de 2012, que é o novo Código Florestal, é uma norma geral, que foi editada pela União, votada à proteção e uso sustentável das florestas e das demais formas de vegetação nativa. E, como tal, ela padroniza conceitos, princípios e procedimentos que devem ser observados e especificados pelos demais entes federativos no exercício de suas competências ambientais. A lei que está vigente do Código Florestal, que é a Lei 12.600... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, é uma lei que substituiu o antigo Código Florestal, que foi a Lei 4.771 de 65, o qual foi revogado. O antigo Código Florestal era um dos diplomas legislativos infraconstitucionais mais importantes do ordenamento jurídico ambiental. O Código Florestal de 65 foi mexido e remexido ao longo de suas existências, sobrevivendo às pressões e opressões capitalistas. Um ponto importante a se destacar é que tal código não foi criado para tutelar diretamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com isso, se quer dizer que esse não foi pensado para ter como alvo a proteção à biodiversidade em primeiro plano, sendo apenas um reflexo à tutela de outros interesses. Nos primeiros dispositivos do Código Revogado, percebe-se que a proteção dos bens jurídicos ambientais ali existentes tinha uma finalidade apenas instrumental. O que precisa ficar claro, porém, é que a proteção reflexa do meio ambiente ecologicamente equilibrado não retirava a importância daquele código que foi revogado, pois ainda que secundariamente protegido, tal diploma conseguiu manter, mesmo em meio às dificuldades, o pouco que ainda sobrava de alguns ecossistemas constitucionalmente protegidos, sendo a Mata Atlântica um bom exemplo disso. Dentro dessa perspectiva, é de se observar que o Código Florestal revogado, especialmente com as alterações que lhe foram impostas ao longo de suas existências, colocava em confronto direto dois valores que comumente se digladear, o progresso econômico pelo uso produtivo e econômico da terra e do meio ambiente. Esse contraste direto emergia do Código Revogado de forma muito clara a partir da leitura das normas que ali existiam e que explicitavam as restrições imanentes à propriedade em prol da flora e das demais formas de vegetação. Dois dos institutos previstos pelo Código Florestal que foi revogado exerciam um papel importantíssimo no sentido de impedir a utilização desmedida da flora e das demais formas de vegetação, que foram as áreas de preservação permanente e a reserva legal. A crise envolvendo o setor agropecuário brasileiro e o ecológico passou a figurar no âmbito político porque a bancada ruralista que era muito forte no nosso país elegeu o antigo Código Florestal como o principal vilão e opressor do desenvolvimento do país no setor produtivo da terra. E desde então, tal setor passou a trabalhar assidualmente no sentido de alterar a legislação criando um novo Código Florestal em que as limitações e restrições fossem menores e que o uso produtivo da terra também fosse uma forma fundamental no desenvolvimento sustentável. Enfim, a intenção era mexer na estrutura da proteção ambiental flexibilizando normas trazendo benefício para a agricultura e os agricultores. E após inúmeras polêmicas e debates acirrados e acalorados entre a bancada ruralista e a do apoio de proteção ao meio ambiente, o Congresso Nacional promulgou o novo Código Florestal revogando de forma expressa a antiga lei nº 4.771 de 65. A importância do novo Código Florestal é imensa, visto que garantiu limites ao exercício do direito de propriedade ao estabelecer institutos jurídicos cujo objetivo é assegurar a proteção permanente sobre determinados espaços territoriais, a exemplo da área de preservação permanente em reserva legal. Esses institutos já tinham sido recepcionados na Constituição Federal, que dispõe que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis à preservação do meio ambiente, dentre outros requisitos. O novo Código Florestal estabelece normas sobre a proteção do meio ambiente e da vegetação, utilizando as áreas de preservação permanente e reserva legal. Ele também estabelece normas para a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle da preservação dos incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiro para o alcance de tais objetivos. Reconhece, além disso, que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativas que são reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesses comuns a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações da legislação em geral e especialmente o Código Florestal. O reconhecimento das florestas e da demais forma de vegetação nativa como bens de interesse comuns a todos os habitantes do nosso país implica-se na utilização e exploração da vegetação. As ações, as omissões contrárias à disposição do Código Florestal são consideradas a uso irregular da propriedade. Bom, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula de Direito Ambiental aplicada às áreas de preservação permanente e reserva legal. E na próxima aula daremos continuidade ao nosso estudo sobre o Código Florestal, onde veremos quais os objetivos desse código e também alguns conceitos importantes explicitados no código que é de fundamental importância para entendermos as normas para APPs e reserva legal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí E aí E aí Obrigado.